Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Amar você de longe é tão ruim